Agora, vá saber se esse milho não é roubado, vá saber se vocês não passaram na plantação de milho, encheram os dois sacos e param na estrada pra vender. Imagina, gente. Em vez de Pavaré, eu vou pro Chilindró, que tem uma penitenciária na metade do caminho aqui, aliás, tem duas. Imagina, eu chego lá na penitenciária, olho pros presos e falo assim, prazer. Pronto, já comprei tudo que eu precisava. Lá no hotel eu mostro pra vocês. A hora que eu fui pagar no caixa, tinha uma senhora pagando com cheque. Eu falei assim, nossa, mas com cheque? Nem sabia que existia isso ainda. Coitada da senhora. E era uma tremedeira pra escrever o nome. Quase que eu falei pra ela. Dá aqui que eu escrevo seu nome. Como que você se chama? E daí, do lado dela, tinha mais três... Tudo bem? A turma conhecendo eu, gente do céu. Daí, do lado dela, tinha mais umas três senhoras. Eu sei que tava uma roda de véia falando de doença. Ela falava assim, a fulana, não sei o quê, deu um problema na coluna, depois ela foi andando, deu constipado. Quando penso que não, arruinou e deu água no rim. Água no rim, não. Deu água no pulmão. Daí, tinha uma outra senhora. Ah, e você não sabe o que aconteceu comigo? Eu tive um problema no pescoço, um torcicolo, não conseguia mais mexer. Depois, uma semana, estourou minha varíze na perna. Tinha uma outra que ela tava com a máscara, assim, que ela não tava se aguentando pra falar as doenças dela. A turma não deixava ela falar logo. É uma querendo ter mais doença que a outra. Só sei que no final, a que tava de máscara, a que tinha mais doença. Ela falou, tchau, filha do céu. Deus abençoe. E foi embora. Nem sei se pode passar. Tá vermelho o negócio. Ai, senhor. Põe o carro, atropela a gente. É só trip e bosque que pula pra cima. Eu falei bosque, viu? Agora eu vou levar o seis ali. Levar o seis ali, não. Eu vou passar ali no lugar que tem um sorvete da época do seis. Daqueles que é bem gostoso. Eu vou pedir um de limão pra mim. Ai, que delícia. Ó. Hum. Eu pedi de limão, mas tá cor de rosa. Ai, o sorvete gostoso. O melhor que existe. Eu não sei por que é difícil de achar sorvete. É tão gostoso. Todo mundo gosta. Mas é a coisa mais rara a gente achar, né? Quando acha, tem que pegar. Hum. Parei numa padaria agora aqui pra comer um salgadinho. Peguei esse aqui que chama trocinha de frango. Falei, dê uma trocinha pra outra então. Hum. Tá uma delícia, ó. É a mesma coisa de massa que desfirra. Olha, eu já andei, viu? Já andei. Daqui a pouco eu quero voltar lá no hotel. Eu quero que esteja tudo piscando, porque olha, não vejo onde entrar. Gente, por Deus do céu. Caí no golpe de novo. Comi o salgadinho, tudo bem comido. Tava uma delícia. A hora que eu fui pagar R$7,99. Nossa. É que eu não sou de falar besteira, mas na hora veio aqui na garganta. Falei, mas que que é isso, moço? R$7,99 o salgadinho, gente. Onde já se viu? Pior que eu não peguei ali pra baixo. Ali pra baixo tava R$3,00. Só que eu falei assim, ah, eu vou ali na padaria que dá pra sentar, dá pra gravar, né? Ó, dá pra gravar o que que deu. R$7,99, pelo amor de Deus. Nunca mais eu volte num lugar desse pra pegar salgadinho. Salgadinho é importado da onde? Da Grécia? Não pode um preço desse. Só chegou a vermear meus olhos. Deu vontade de chorar na hora ali. Falei, moça do céu. Não tem uns pratos, me lavar, não. Ai, que absurdo, gente do céu. Que absurdo. Deixa eu ir lá pro hotel agora, que depois dessa, perdi até a fome. Nossa, nem acredito que cheguei, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as coisas que eu comprei lá no mercado, então. Que eu acho que vocês devem estar curiosos, né? Aí não é nada demais. Eu comprei uma Fanta. Beba Fanta, que os peitos levantam. Um energético, né? Que é a gasolina do jovem hoje em dia. Eu que sou jovem, eu comprei. Isso aqui abastece os jovens e arriba os velhos. Falando em velho, peguei um biscoito de polvilho, né? E dando uma degustada, né? Já não basta o que me fizeram lá com o salgadinho, que eu nunca vou esquecer da minha vida. Peguei lá o passatempo branco pra experimentar. Vocês acham que eu não peguei? E peguei umas três águas com gás também, pra deixar ali. Porque se for comprar aqui do hotel, já viu, né? Eu não saio daqui mais. Pode passar 20, 30, 40 anos. Vão falar assim, ah, tem um rapaz que entrou uma vez ali, não tinha dinheiro pra pagar a saída. Morreu ali. Diz que a alma dele até hoje tá limpando os corredores do hotel. Vou dar uma descansada aqui agora. Porque, ai, eu tô até com molheira. Ó, gente, então entrando aqui pelo quarto, olha só. Tem essa camona. Dá pra pular aqui, que nem um canguru. Tem um disjuntor aqui, qualquer coisa. Se eu ficar irritado, eu desligo a força do hotel inteirinho, querido. Vai ficar todo mundo no escuro, que nem eu. Se alguém vir reclamar, eu falo, eu não tô boa hoje. Vai ficar todo mundo pro escuro. Acenda a vela. Aproveita e faça um pedido pra São João. Aí tem a latinha de lixo aqui, ó. Já coloquei o tênis junto com o lixo, que os dois tá comendo o cheiro. Não, mentira. Não tem chulé, não, gente. Jamais. Um ar-condicionado finíssimo, me assoprando na minha nuca. Já peguei relite, seduzite. E tô espirrando. Ó, espelhão aqui, o seis aqui no espelho. Tem um frigobar aqui. Nossa, mas não tá funcionando? Gente. Meu Deus. Uma cadeira pra sentar, né? Qualquer coisa. Um criado mudo. Um lugar aqui pra guardar minhas joias. O mais perto que eu tenho de joias é o ouro que eu tenho no meu dentro. Aqui no pivô, mentira. Nem isso eu tenho, gente do céu. O mais valioso que eu tenho no meu corpo é a minha exalbituração. Tem um baita de um guarda-roupão aqui, mas eu já deixei minha roupa escarrapachada pro sol. Daí, ó o banheiro, que chique. Olha que finíssimo. Tem caninho de lavar as partes. Tem a pia. Com até sacador de as coisas, tem. Olha esse chuveiro, meu Deus do céu. Olha lá. Não tem as que eu preciso lá em casa, eu acho. Tem que ver se esse caninho é forte, né? Porque o lado de casa é um mijo. Deixa eu dar descarga aqui, que vai que deixaram comida pros peixes. Ah, e esse é forte. Tem que ser forte, né, gente? Porque se for água fraca, na hora de limpar, às vezes tem uns tarzão pendurado no pelo, a água fraca não tira, não. Precisa ser água fortíssima. E olha aqui a sacada. Ó, tô andando até descalço no chão. Tá lumiano o chão. Deixaram bem limpinho. Deixa eu abrir aqui pra vocês poderem ver. Ó, abre aqui, ó. Tem a cidade. Tem uma sacadinha aqui, já dá pra fazer churrasco, mas não deixa subir amigo, não adianta nada. Ó a cidade, que bonita. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu vou aproximar. Bem aqui, ó, tem um Cristo Redentor. Amanhã eu vou com vocês nesse Cristo Redentor pra nós dar uma olhadinha. Noé, Rio de Janeiro, mas tem um Cristo também. Tá de braços abertos, desesperando. Então vamos amanhã porque eu tô com uma canseira aqui. Eu acho que nem Cristo arranca essa canseira de mim hoje. Eu preciso aqui parar um pouquinho pra descansar, pra mais tarde levar vocês no lugar, né? Se eu ficar batendo perna, eu não descanso nunca na minha vida. Mas é esse aqui que é o quarto, gente do céu. Bem confortável, bem gostoso, né? Eu quando ficar rico, eu quero um quartão desse jeito pra mim e ainda quero com banheira de dromassagem. Vocês façam eu ficar rico, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E eu experimentei a bolacha, o passatempo é gostosa. Não tem muita diferença da outra, não. Mas é gostosa, o passatempo sempre é gostosa, né? Já comi uns bescoitos aqui também. Que lubriguenta é uma tristeza, né? E eu tô aqui com o meu alicate de unha, porque eu trouxe que eu preciso cortar a minha unha. Olha a situação da unha do meu pé, ó lá. Se eu for chutar futebol, eu furo a bola. Se eu der uma bicuda numa árvore, gruda meu dedo na árvore, assim, ó. Então eu trouxe o alicate de unha que eu tenho que cortar a unha aqui. Aí quem que corta a unha no meio do hotel chique, né? É a vida, querida, é a vida. Gente rica também tem unha, não é só pobre, não. A diferença é que gente rica vai lá no pé de cura e o pobre traz o esmeril. Olha que susto que eu levei aqui agora. Vim aqui, tava escrito aqui, ó. Por favor, arrume o quarto. Eu fiquei pensando, mas não tem camareira nesse lugar? Cadê a camareira? Daí que eu vi. Que é uma plaquinha de pôr lá na porta, enganchada, né? Se você quer que arrume o quarto, você põe lá assim. Se você quer que não perturbe, você põe assim. Eu vou pôr esse aqui do não perturbe lá no portão de casa, pra turma parar de me cobrar. Olha, eu tô me sentindo a Isadora Regina aqui. Nessa sacada, vendo toda a paisagem da cidade. E com o alicate cortando a unha do pé. Gente do céu, eu preciso cortar um jeito, escuta o barulho. Oiá. Se pular esse pedaço da unha ali no posto da luz, você arrebenta a luz pro meio. Deixa eu cortar minha unha aqui. Senhor! Oi? A unha dá uma foice. Senhor glorioso! Que tarde, não? Eu tô cortando a unha aqui. Ali embaixo tem um restaurante. Daí a pessoa tá comendo. Pula uma lasca da minha unha dentro do prato da pessoa. Daí a pessoa fala pro garçom, viu? Veio torresmo aqui da minha comida. O garçom olha, vê do que se trata. Olha pra cima. Eu faço a egípcia. O garçom fala assim, como é que é brinde da casa? Nossa, eu dormi um pouco. Agora são sete horas da noite. Tomei um banho bem gostoso ali. Mas esse sabonete de hotel repuxa tudo a cara da gente, né? Você sai do banheiro, parece que você fez a plástica natural da Heloísa Medina. Tudo repulsado, né? Eu tô com o corpo inteiro repulsado, querida. Se a polícia me parar na rua agora e falar assim, vai pro muro. Põe a mão na parede, abra as férias e falar, ai, seu polícia, eu não consigo se esticar. Tô tudo repulsado. Me leve desse jeito pro xilindró. Ai, vou ser bem sincero pra vocês. Eu achei que dessa vez eu não ia atrás de farmácia, né? O shopping de véia. Adivinha onde eu vou ter que passar? Primeiro que eu esqueci meu gelo de cabelo, né? Tô aqui com o cabelo moiado agora, mas na hora que secar vira uma paina. E eu esqueci também minha pasta de dente. Eu esqueci, não, eu não trouxe porque eu achei que dava no hotel, né? Eu sou da época que o hotel dava pasta de dente. Eu tô quase a ponto de ter que escovar o dente com sabonete. Então eu falei assim, ah, vou passar a escova pura mesmo, né? Tô com a gengiva toda arrasada. De tanto escovar com a escova pura. Agora tem uma feira da lua. Ai, que preguiça de ir andando, meu Deus do céu. Não quero gastar gasolina. Não tá tão longe assim. Dá pra ir andando. Daí eu vou gravando, conversando com vocês, né? Ai, a véia já pegou a brusa aqui, né? Agora tá 19 graus. Dá pra andar bem. Mas daqui uma hora, uma hora e meia, eu vi pela previsão que vai baixar pra 17 graus. 17 graus. Já começa a regir os ossos da gente, né? Não posso passar por isso. Então eu já peguei uma brusa aqui pra levar. Vou andando mesmo, gente. Eu só tomo cuidado pra gravar a hora que tiver perto de gente e tiver a luz acesa na rua. Pra Elza não gritar, né? Morro de medo de gente que rouba. Ó, eu tô na frente daquela praça que eu tava hoje à tarde. E agora eu tô indo na Feira da Lua. Ó que bonito que é o centro. Gente, olha que chique. Tudo com essas luzinhas. Ai, não sei como que chama essas luzinhas. Eu não estudei arquitetura. Só sei que é bonito, ó. Deixa eu vir na calçada, né? Senão daqui a pouco passa o carro, atropela eu. Vou nem na Feira da Lua. Vou visitar a Lua. Chego lá e falo prazer, São Jorge. Aqui é o dragão. Ai, achei um shopping aberto aqui. Boa noite, tudo bem? Até que hora que fica aberto aqui? Até as 10? Tá bom, depois eu passo aqui. Obrigado. Ai, dá tempo. Dá tempo sossegado. Vamos lá ver o que que tem na Feira da Lua pra comer. Tô varado de fome. Acabei de chegar na Feira da Lua aqui. Parei e coloquei minha latinha de energética ali no chão pra poder colocar a brusa, né? Porque eu tava colocando a brusa, um ave foi pegar minha latinha. Acho que ele tava juntando latinha. Falei, não moço, pelo amor de Deus, tô bebendo ainda. Eu fiquei sem graça, o homem ficou sem graça. Deixa eu mostrar pra vocês as coisas que tem aqui. Nossa, mas que cheiro gostoso. Ó, e tem essa barraca aqui que tem pastel de tudo quanto é coisa. Sorte de vocês que não tem cheiro pelo celular. Senão às vezes ele fica louco. Daí tem aqui, ó, churros. Vamos ver se tem churros salgados? Que eu nunca acho, né? Ai, não tem, gente do céu. Tem Nutella, leitininho, beijinho, morango, goiaba. Eu ia falar chicote, chocolate. Bom, não foi dessa vez que eu achei o tar do churros salgado. Mas eu vou achar um dia, em algum lugar. Olha aqui, gente, vendendo comida japonesa. Que delícia. Aqui mais churrasquinho, tá fumaciando a coisa. Colocar uma cerveja na brasa lá pra parar de fumaciar, né? Vamos ver mais o que que tem. Aqui tem yakisoba também. Eu não sei o que que eu vou comer ainda. Aqui tem pinga, né? Não vou comer pinga. Como que chama esse homem ali, gente? Não é Renato Russo? Raul Seixas, né? Aqui vende pizza. Ai, que delícia. Vende pipoca de tudo quanto é tipo aqui. Só não vou pegar pipoca agora que vocês sabem, né? O que acontece se eu comer pipoca. Sorta tudo na minha barriga. Olha as bolinhas. Que chique. As takuer. Ai, tem um monte. Tem igual aquelas que vocês me deram de presente. Olha que chique. Ali é fruta. Aqui é fruta também. Aqui é caldo de cana. Gente, eu não sei se os seis são assim. Mas se eu beber caldo de cana e me dar uma soneira, mas numa soneira eu deito debaixo de algum lugar. Aqui debaixo de alguma barraca e durmo que nem cachorro. Aqui é pastel também. Mas, gente, eu tenho que pegar alguma coisa que tenha sustância. Aqui é caldo de cana. Ali atrás é pastel. Eu preciso de alguma coisa com sustância que eu vim aqui pra jantar, né? Aqui. Ai, as coisas feitas com milho. Ai, que delícia. Olha, aqui tem maçã do amor. Não, não é maçã do amor. É doce do amor. Ai, pernil. Que delícia. Ah, se eu comer um pernil agora, me dá um piririmirizanda. Pior que tá um cheiro maravilhoso. Eu não sei o que eu quero, Gê do Céu. Eu não sei o que eu quero. Olha, eu peguei o yakisoba. Olha que bonito que tá. Eu pedi pra pôr menos porque eu falei, gente, eu não aguento comer tudo isso. E mesmo assim veio grande. Agora eu vou experimentar. Eu sentei aqui na barraca e não sei do que é essa barraca aqui. Eu não sei se podia sentar aqui porque lá onde eu tava não tinha nem lugar. Ele tava muito barulhento pra poder gravar pra vocês também. Mas se as pessoas vêm falar que não pode sentar, eu compro alguma água, um chiclete, uma bala, alguma coisa. Só assim, agora eu posso sentar? Vou experimentar aqui o yakisoba. Nossa, que cheiro maravilhoso. Vamos ver. Hum! Hum! Penso que delícia. Gente do céu. Tá maravilhoso e gostoso. Hum! A repolha eu acho uma delícia, né? Mas me dá um gases depois. Um gases. E se eu sentar numa bexiga e encher ela inteirinha? Ai, que baixa, né? Gente do céu. Comi, mas comi que nem uma cadela. Pensa que delícia que tava. Eu ia levar o resto pro hotel? Nem vou levar porque não sobrou quase nada. Porque quando a gente compra, aí é que sobra. Mas depois que a gente leva pra comer mais tarde, aí é que sobra. Eu achei que eu não ia aguentar comer, mas comi bastante. Vou até passar lá e elogiar o homem que fez. Porque pensa que delícia. Moço, tava uma delícia, viu? Parabéns. Um dos melhores que eu já comi. Pronto, agora... Será que cabe um docinho? Ah, eu queria comer um docinho ou qualquer coisa. Vamos ver o que eu acho aqui. Queria um docinho pequenininho, tipo assim, um brigadeiro, sabe? Só pra dar uma doçada no bucho. Tem doce, mas eles vendem de bandeja, uns doção grande. Eu não aguento. Já tem lá uma passatempo me esperando. É brigadeiro, você? Sim. Brigadeiro com morango dentro e tem um com uva dentro. Vê o pra mim um brigadeiro com uva? Pra dar uma balanceada no doce, né? Come o doce, mas daí a fruta pra gente não ficar com peso na consciência. Olha lá, que bonito o brigadeiro. Um baita brigadeirão, né? Olha isso. Pensa que delícia. Mas não mordi a uva ainda. Diz que tem uma uva aqui dentro. O tamanho brigadeiro desse tem um mamão aqui dentro, né? É muito grande. Ah, achei. Mordi a baguá. A boca tá com essa chocolate, né? Nossa, mas não aguento comer mais nada. Eu tô me sentindo uma porca roliça. Não passei nem perto do churrasquinho ali pra turma não jogar ela na brasa. Agora eu preciso lá comprar a pasta de dente. Preciso urgente escovar esse dente. Onde já se viu? Adianta tá todo arrumado e perfumado. Mas a boca será no tábua do chiqueiro, né? Eu vou passar lá e vou pegar a pasta de dente. E vou pro hotel escovar os dentes. E dar uma descansada. Que agora eu comi, preciso de boiar, né? Que agora eu vou pegar a pasta de dente. Que agora eu vou pegar a pasta de dente.